Fala meus queridos players, estamos aqui com mais um Rossal News e dessa vez eu trago uma novidade astronômica, mas antes... A novidade se dá que às 9 horas de ontem um dos desenvolvedores soltou uma nota oficial junto a um vídeo. O vídeo mostra um piteiro caminhando tranquilamente e ainda não temos informações relevantes sobre ele. Ainda não se sabe se ele será um dinossauro jogável ou uma IA, mas algumas especulações e algumas pessoas dizem que ele será uma IA, assim como o Picitaco, o Orodromeus e o Avaceratops, que entrou recentemente como uma IA. Para quem não sabe, IA são os dinossauros não jogáveis, são aqueles que a gente não pode controlar, são controlados pelo computador. Então ainda não temos certeza se ele será mesmo um réptil voador que a gente vai poder jogar, que a gente vai pegar desde filhotinho até a fase adulta, como temos no modo Survival, que é o foco do jogo atual, o Donde já falou que está focando no modo Survival, então vai ser nesse modo que eles estão criando os próximos dinossauros, ou se ele será um dinossauro que a gente não vai controlar e sim a gente só vai poder tentar eliminá-lo ou fugir dele quando for filhote no mapa. Uma outra novidade interessante é que foi aberto recentemente perguntas e respostas para os administradores e também os desenvolvedores no Discord oficial, ou seja, várias pessoas mandavam perguntas e eles, pelo que parece, vão responder em alguma live, na Twitch, ou em algum outro local, ainda não falaram ao certo aonde que eles vão responder, mas várias pessoas já perguntaram e entre essas perguntas temos diversas muito interessantes, como por exemplo, quanto vai ser a duração do voo do piteiro, se ele vai conseguir pegar na boca os dinossauros pequenos e levar para o ar ou levar para o ninho, não sei para onde, então tem várias perguntas interessantíssimas e eu aconselho vocês então a seguir aí o, pelo menos, o do Donde ou se não a entrada do Discord oficial que eu vou deixar aí na descrição e também no tópico fixo. Valeu então, era essa novidade, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou trazendo outras novidades à medida que forem saindo, então o Russell News fica por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho